Entramos de mansinha, descobrimos onde está a Clow e o Cutter. Você é que estão lá? Copo meio cheio, Sully. Só estou dizendo que esses caras não parecem ser do tipo que fazem reféns. Só vamos pensar na melhor situação por enquanto, tá bom? Resgatamos o Cutter e a Clow, nos mandamos de lá, sem ninguém ver. Tá bom, sem ninguém ver. Pode acontecer.